O seu Onir Pimenta trabalha com restaurante há 26 anos. Chega a produzir 400 refeições por dia. Mas ultimamente ele anda assustado. Há um mês pagava R$ 4,27 no quilo do gás de cozinha. Agora está pagando R$ 5,65 pela mesma quantidade do produto. Nós não temos como repassar isso para o consumidor, porque observamos que há uma crise por parte dele em função dos salários, que são baixos e tudo. E à medida que você sobe o preço, o cliente some também do seu estabelecimento. Então isso vai afetar diretamente o nosso bolso, que a gente vai ter que assumir essa responsabilidade. O gás de cozinha pesou na inflação do mês de outubro. Mas os vilões foram a energia elétrica, o etanol e a gasolina. O resultado assustou os técnicos do Instituto Mauro Borges, responsáveis por calcular a inflação em Goiânia. No mês de outubro, a inflação ficou em 1,16%. O índice é quase 40 vezes maior que no mês de setembro, que foi de 0,03%. Em apenas um mês, a inflação se aproximou do acumulado no ano inteiro, que era de 1,53%. Tudo por conta dos reajustes na energia e nos combustíveis. O gerente de pesquisas do Instituto destaca que o índice só não foi maior porque os alimentos registraram queda nos preços pelo sétimo mês seguido. Tem a ver com uma demanda menor, principalmente dos alimentos, e que pressionaram de forma forte para que os preços se mantivessem em um patamar menor ou que recuassem, inclusive. A inflação de outubro foi a maior dos últimos 15 meses e o impacto dos reajustes deve corroer ainda mais a renda do goianiense, principalmente de quem ganha menos. A pesquisa acontece principalmente para consumo com famílias que têm até 5 salários de renda média, de renda familiar. Então, o impacto sobre essa renda, sobre essas famílias, vem muito forte. Então, o impacto sobre essa renda, sobre essas famílias, vem muito forte.